A equipa de juniores do Clube Estrutivo Nacional iniciava a 2019 da melhor forma, vencendo por 2 a 0 na recepção ao Padruense em jogo do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Com dois golos marcados na 2ª parte, a formação alvinegra somava neste dia a sua 14ª vitória em 16 jogos, a 10ª consecutiva, mantendo-se assim no topo da tabela.